O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a condenação por danos morais sofridos por uma empresa exige a comprovação de prejuízo à imagem. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento fixado em súmula do tribunal. Os ministros lembraram que esse tipo de condenação por danos morais ocorre de forma diferenciada quando se trata de pessoas jurídicas. Uma empresa foi condenada após alterar um contrato verbal com outra empresa e passar a exigir o pagamento antecipado dos produtos. O juiz de primeira instância entendeu que houve dano moral por causa dessa alteração de contrato. Mas quando o caso chegou ao STJ, os ministros discordaram da sentença. A relatora do caso, ministra Nancy Andrigue, ressaltou que não ficou comprovado como a alteração contratual afetou a imagem da outra empresa a ponto de provocar um dano moral. Além disso, a ministra lembrou que nas situações que envolvem pessoas físicas é possível a constatação implícita do dano. Mas isso não acontece com as empresas. Por isso, foi afastada a condenação. Este advogado explica que pessoas jurídicas precisam juntar provas para comprovar danos à imagem da empresa. Documentos que demonstrem aquele dano moral efetivamente sofrido, uma manifestação de quem quer que seja de forma a diminuir a imagem daquela pessoa jurídica por conta daquele fato a ela atribuído, que foi o fato que gerou o dano moral. Qualquer tipo de prova prevista em lei pode ser utilizada para comprovação do dano moral da pessoa jurídica.